Ele está se movendo. Amém. Entendi, caralho. Pedro, ele está em pedação do lado de fora. Você viu? Hein? Amor, você viu que ele está em pedação do lado de fora? Hum? Você viu? Hum? 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 Amém. 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 Depois ele esta espirrando de novo. Quer que eu segure o dárварo para você ? Obrigado. Obrigado. Obrigado.